Salve rapaziada, aqui é o Hazuki com o Dez do Atari e o jogo Lego Marvel Super Heroes aqui em Nueve York Esse lugar futurístico aí, maravilhoso, trazendo... falando muito Hoje a gente vai fazer aqui a corridinha que vai dar pra gente um personagem que eu não sei qual é Só sei achando ele ali, ó Se você sabe, fala aí qual é nos comentários antes de eu desbloquear Mas aí como é que eu vou saber que você comentou? Bom, enfim Não vou saber Deixa pra lá, vai, comenta aí outra coisa Nessa localidade do mapa aqui a gente vai ter acesso a essa corrida Que é uma corrida que a gente precisa de uma motoca Então vamos abrir aqui o menu do personagem, abrir a grade de veículos e selecionar uma motoca Deixa eu ver, hoje eu vou com a motoca da Viúva Negra aqui, pronto Ih, vou botar a Viúva Negra também, pronto Motoca da Viúva Negra com a Viúva Negra Vai ficar legal Até então eu não tinha Viúva Negra Vou andar na prova Agora tem Vamos fazer essa corrida aí Concluindo a corrida No ouro ali, um minuto e trinta A gente consegue o personagem Pra poder jogar Well Vamos acelerando Com a motoquinha Espero que não tenha trânsito Ih, rapaz Derrapei ali Mas tá tudo bem Acho que eu tô indo bem Ai, tinha uma moça ali no meio Foi obrigado a eletrocutá-la, né Fazer o que E a corrida já foi lá pra sacar Pela torcida ali Pela torcida ali Eu já sei se eu tô indo bem Ou se eu tô indo mal Então vai Ei É porque tá indo bem Quando faz É porque não tá indo muito bem Ih, uma galera Ah, é uma galera Legal, tem mais trinta segundos aí pra concluir a corrida Consegui Yes, é ouro Consegui desbloquear aí o Vermundi Vamos ver aí como é esse personagem Saber um pouco mais dele Porque eu realmente não sei nada sobre ele Custa 150 mil Olha aí, o personagem todo trabalha Parece o Batman, né Ó Já fica as peças dele disponíveis Pra você fazer um asa noturna lá no criador de personagens Bom O nome dele é Ih, nome difícil Haptoman Delchelan Acho que é isso Vermundi Ah, por isso que ele tem essas roupas Essas roupas das cores da Alemanha, né O Markus Stegner Era um agente Um agente das forças especiais alemães Que liderou a primeira equipe De super-heróis da Alemanha A Schurz Heinegrupen 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 É isso? Heinegrupen Sei lá Ele assumiu o nome de Hauptmann Delchelan E lutou ao lado do seu chará O Capitão América Como é que é? Não entendi nada Como é que é chará? O nome do cara é Markus Etlann Eu, hein Ah, entendi É Hauptmann Delchelan É capitão 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 Alemão Entendi Entendi, entendi O Capitão América Vermundi É um soldado valente e habilidoso Capaz de aumentar a sua resistência e força Através da absorção de energia cinética A primeira vez que ele apareceu Foi em 1991 Como Vermundi E em Capitão América 387 Os poderes deles são Corda simples Gancho Explosão Nossa, que loucura Não entendi ainda como é que é o poder dele E acrobacia Um conjunto tão diferente de Ah, não comprei Não peguei o personagem Peraí Ih, agora eu perdi Ele que tá aqui na última fila Do lado do Visão Ele tem uma corda Que ele é tipo um Batman Mas ele tem uma bomba também Peraí Vamos aqui no lugar que tem alvos Peraí É a bomba Explode objetos Prateados Se precisar O ataque primário dele é Soquinho, soquinho Carregou Você pode minar a bomba Segurou o ataque secundário Ele não faz nada E apertou Segurou, né Ele faz ali O ataque da bombinha É um personagem Meio limitado, né Mas diz que ele tem aí Suporte a corda e tal E é o personagem Que tem queixo duplo Se você conseguir observar ali Quer ver? Deixa eu aproximar a câmera aqui Ele tem queixo duplo Queixinho Queixo de bundinha Famoso queixo de bundinha Legal Bom, mas o design dele É nota 10, né Pena que ele não tem Tantos poderes assim Que dê pra gente Olha Que dê pra gente Aí usar e abusar Do personagem Mas o capitão Alemanha Está aí Pra gente jogar A partir de agora Certo? Muito obrigado por ter visto O vídeo até o final Dá uma olhada Nos outros vídeos Da playlist Jogo Lego Marvel Super Heroes 2 Está aí Na descrição Primeiro link Clicou Vai lá Vai ver todos Os vídeos Do guia mais completo De Lego Do YouTube Valeu? Muito obrigado Comenta aí o que você achou E até a próxima Tchau Tchau Obrigado.